Agora eu sou mulher, porra Agora eu sou mulher Eu sou mulher trans, trans lésbica Trans super lésbica Mulher tá fora Do contingente, agora eu sou mulher Sou trans, não é isso? É isso Isso não é pra ter lei sobre isso, você tá maluco Família, casamento Casamento é um contrato, tinha que ser regulado Nas regras da pessoa Você é muçulmano, quem tem que julgar isso aí É o seu mular Como é o nome da porra lá, que faz seu casamento lá Como é a autoridade muçulmana, é o cara que você Você escolheu, você é judeu Na sua regra do judeu, você é cristão Você tem que ser julgado na regra cristão Mas isso que você tá falando Isso que você tá falando já acontece Existem rabinos que resolvem Conflitos entre Podem me corrigir se eu estiver errado, não de ordem penal Mas às vezes você tem um desentendimento Dois vizinhos Têm um pequeno desentendimento em relação A um pequeno assunto, o rabino vai lá Senta com os dois pra conversar e resolve o assunto Não, não Tem duas cortes Tem inclusive a corte, que ela é a corte normal E a corte religiosa Caso de família, por exemplo, o divórcio Você pode escolher se você quer fazer na corte religiosa Ou na corte normal, né? Que existe Então existe as duas cortes Então eu não tenho nada contra Eu não tenho absolutamente nada contra Pois é, na Europa inteira já fecharia também Tem corte religiosa na Europa inteira, né? Só que é de outra religião, né? É, isso é um problema Isso é um problema Isso é um problema no sentido de serem mais numerosos E como você colocou aqui antes A possibilidade da nossa... Rapaz, eu prefiro ser julgado pela charia Do que por um tribunal feminista Eu prefiro ser julgado pela charia Do que por um tribunal feminista Eu prefiro ser julgado por um tribunal Como é o nome do bonte do maluco Do PCC Do que ser julgado por um tribunal progressista soviético Você prefere ser julgado por um tribunal estalinista Ou do PCC? Parece que é uma pergunta difícil Essa é uma pergunta muito difícil Pelo menos do PCC É um cara da charia Você pode não concordar com o que o cara acha Mas existe uma verdade E um certo ou errado absoluto pro cara, né? Ele respeita alguma lei Tem uma coisa objetiva lá Que você tem que se defender Um tribunal progressista, ex-comunista Não tem certo e errado, meu irmão Ele faz o que ele quiser Muda a regra Passada incerta, não é isso ou não? Hein? Claro Isso que você falou Isso que você falou é verdade Eu posso discordar Eu posso discordar dos critérios Da metodologia, digamos assim De um tribunal do PCC Mas objetivamente Os caras seguem uma linha de conduta E eles vão aplicar A linha de conduta deles Pra todo mundo Não importa quem Isso que você falou é verdade Mas não dá pra gente achar que é bom É muito ruim Agora, ser julgado Evidentemente Outro dia eu escrevi um negócio no Twitter E estão me ameaçando De eu tomar uma representação Na ordem dos advogados Porque eu disse Que um homem Que se identifica como mulher Portanto, um travesti Que tem um metro Eu tenho um metro e oitenta e três de altura Travesti tem um metro e oitenta e sete Renato Isso é transexual Isso é transexual Não é travesti Travesti é um homem Que se veste de mulher Sem se sentir mulher O quê? É o quê? Um homem que se sente mulher Não é um travesti Um travesti é um homem Que se veste de mulher Normalmente pra ganhar dinheiro E rabando o cara Travesti não é transexual Eu sei disso Eu sou uma trans lésbica Eu sou uma trans Só que não sou um travesti O quê? Acende a luz aí Vamos fazer o último tema Senão não vai dar tempo Porque o pessoal Tá perguntando Desse tema é importante aqui Que a gente em breve Vai agitar um pouco A América Latina Vamos ter uma guerra Na Venezuela Contra a Guiana E provavelmente o Brasil Vai ficar do lado Da Venezuela Vai declarar neutralidade Não, e a Guiana Não tem exército O quê? A Guiana não tem exército Sem exército Eles não tem Comparado com a Venezuela Não tem efetivo Arma Vai ser um negócio Dez vezes mais desigual Do que foi os primeiros 15 dias da Ucrânia Mas o Renato Comente na sequência Desirei sobre essa guerra Porque me parece Que a Venezuela Não é que tem razão Ou não tem Mas tem uma questão histórica Ali que dá pra dar razão Pra ambos Não é uma guerra do nada Não é? Não é uma guerra do nada O PIB dos caras Mas que dobrou no último ano O cara viu o valor do dinheiro E agora que tomou a porra O vagabundo lá Não foi? Há dois, três anos atrás O comandante do gordinho Lado Que era antes Que esse motorista de ônibus Era presidente O Maduro foi lá E renunciou formalmente A todas as reivindicações dele lá Teve isso ou não teve? É esse aqui Boa região Eu não sei Maduro renunciou A todas as pretensões Territoriais Que não tinha petróleo Porra nenhuma Agora que a economia Dos caras Tá dobrando Mas que dobrando Opa Agora que Faz sentido Você acha que vai ter guerra lá? Como que você acha? Olha O Brasil vai ficar do lado da Venezuela Eu acredito que ele não vai ser neutro não Apesar do Brasil ter uma história de neutralidade em guerras Atualmente ele não age mais dessa forma Ele sempre já tende para um lado E se o presidente atual Continuar sendo presidente atual Durante essa guerra Eu acredito que o Brasil Entra com a Venezuela E realmente Vai ser um massacre Não tem Não tem Eles vão dizer que são neutros Ajudando a Venezuela Eles vão dizer Exato Nós somos neutros Queremos ser imparciais Simplesmente cedo ao território E se renda Não é isso? Só o tanto de dinheiro Que a Venezuela já deve para a gente A gente não cobra Só isso O Lula E diziam que o Foro de São Paulo Era uma invenção Devaneio do professor Olavo de Carvalho Evidentemente que não era O Foro de São Paulo é uma realidade O Lula colocou dinheiro na eleição da Argentina Nas mãos do Sérgio Massa Que era o candidato peronista Da Cristina Kirchner Do Alberto Fernandes Enfim Ele representava o lado peronista Da sociedade argentina Ele colocou dinheiro na Venezuela Como coloca até hoje Colocou nas mãos de Hugo Chaves Coloca hoje nas mãos de Nicolás Maduro Eu estava olhando agora Não sabia qual era a população da Guiana Vi agora que são 850 mil pessoas A Venezuela deve ter 40 milhões de habitantes Não sei Vou digitar aqui Quanto tem a Venezuela Chuto 40 milhões Deixa eu ver A população Inclusive Não 28 Tem documentos Inclusive o Lula dava dinheiro para o Hamas Até 2015 Acho que foram 24 milhões de reais Vindo do Brasil Não duvido Não duvido Não ficaria surpreso Seguramente Seguramente eles vão falar que é fake news Não é Desirê? Eles vão dizer Se nós dissermos isso Como eles diziam na campanha Quando o Bolsonaro tentou em algumas ocasiões Estabelecer uma conexão de amizade De relações comerciais E até íntimas pessoais Entre o Lula e o Nicolás Maduro O Alexandre de Moraes O Gilmar Mendes O Barroso Proibiram o Bolsonaro de falar isso Como se ele estivesse contando uma mentira Fosse fake news Fake news nada A gente viu que esses caras são amigos São co-irmãos comunistas progressistas Eu acho que é muito difícil Um país que tem população de 800 mil pessoas Competindo com um país que tem uma população de 30 milhões de pessoas E a Guiana não tem um aparato militar Não tem um aparato de inteligência Não tem um aparato de segurança capaz de se defender É muito difícil E quem não quer financiar isso Qual a saída, Daniel? Qual a saída? Pode pegar o meu livro grátis Bitcoin, Redpill Pois é Pode dar uma olhada lá Você Nós sabemos disso Você, Renato Fala muitas coisas certas Isso ninguém discorda de tudo Do que você fala Tem às vezes uma coisinha ou outra Mas de uma forma geral Você fala coisas certas O que você fala sobre o imóvel Como estoque Reserva Estoque É verdade Eu acho que com o decréscimo populacional Que nós vamos ter ao longo das últimas décadas A tendência é que existam imóveis residenciais e comerciais Um estoque gigantesco Uma disponibilidade gigantesca desses imóveis Ou seja, se você tem imóvel Eu tenho dois imóveis Eu estou preocupado, porra Certo? Porque isso não vai Qual que é o valor de mercado a médio e longo prazo? Não sei Certo? Com decréscimo populacional E com regras de aumento de imposto De taxação de TBI Etc, etc Não sei se isso é um bom investimento Eu acho que quem sustenta Realmente Eu concordo Se você deixa dinheiro num país que remunera Que premia comportamento de vagabundo Que é o caso do Brasil hoje Ou seja, se você é um homem honesto Você tem dificuldade O Estado cria dificuldades pra você viver Se você é um safado, vagabundo Como é o André do Rap Que foi solto pelo Supremo E devolver até helicóptero pra ele Porra Tá certo? Então é difícil, né, João? Daniel, pelo horário Até em respeito do horário Que a gente combinou com os convidados Deixa eu aproveitar e mandar um abraço aqui Principalmente pro pessoal do Braddock Que tá participando muito aqui A Desirê foi ontem no Braddock E o pessoal do Braddock Show até lembrou que a internet aqui tá um caos E o pessoal pegando no pé do Três Oitão aí Falando que ele ia pra acender a luz Mas ele acendeu a luz agora Pelo horário que a gente combinou com vocês Em respeito à audiência de todo mundo Eu vou agradecer demais a participação da Desirê E do Renato Tem muita coisa pra falar Marcaremos novamente, inclusive Fica aqui o nosso convite pra vocês Desde já voltar Muito obrigado, Desirê E por favor, o seu Instagram O Twitter é Desirê Igual escreve assim Seu nome é Rugani, né? Quem quiser acompanhar mais sobre a guerra E sobre a geopolítica A Desirê sempre comenta lá Obrigado, viu, Desirê Gente, eu que agradeço Novamente agradeço o espaço Agradeço o carinho A paciência de vocês comigo É uma honra pra mim estar aqui O povo do Braddock Ontem foi maravilhoso comigo também Eu tô aprendendo E a dar entrevistas E a conversar com vocês Eu agradeço de verdade O espaço, o carinho E a audiência Obrigado, e volto sempre Também obrigado ao Renato Três Oitão Já participou outras vezes com a gente aqui No caso de Guerra Brasil e Venezuela O Renato Três Oitão É reservista Obrigado, Renato Tá no mudo, Renato Tá no mudo Não tá dando pra ouvir, não Agora eu sou mulher, porra Mulher não Agora eu sou mulher Eu sou mulher trans Trans lésbica Trans super lésbica Trans Mulher tá fora do contingente Agora eu sou mulher Sou trans Não é mesmo? Minha honra e alegria Sempre uma honra Se você fosse mulher em Israel Você iria pra guerra Tá certo? No Brasil Que você não iria Agora Poderia Aí eles iam me mandar pra frente lá Pra fazer a impulsão dentro de Gaza Enquanto os homens ficam lá atrás cozinhando Agora Obrigado também, Daniel Daniel Não foi cancelado Não foi cancelado, Daniel Quase Veja, agradeço a Desirê Pra quem não sabe Nós estamos fazendo lives No Twitter Toda segunda-feira Às 17 horas A gente abre um space Né, Desirê? Pra falar sobre os assuntos da semana Enfim, falamos já sobre o conflito Sobre as atrocidades Que o Hamas pratica contra Israel Já falamos sobre Lula no Brasil Sobre Milene na Argentina Enfim, segunda-feira que vem Em 17 horas também estaremos lá Agradeço ao Renato Nosso querido amigo Que sempre está aqui Segundo o Produtividade aqui Que fez um comentário Você tá com 20 milhões na conta Não paga internet, rapaz O pessoal tá cobrando você Tá cobrando você, Renato 20 milhões na conta Tá com vida feita, porra Vamos ver que essa conversa É afiada pra cima da gente Tava sem luz, né, João? Tava sem luz Internet, porra Tem que resolver isso aí, Renato 20 milhões na conta Não é pra qualquer um, não Então é isso Agradecer aos dois A você, João Que sempre conduz muito bem o programa Daqui a um ano Vai ter todo mundo Até milhão na conta Deixa Lula terminar o governo dele Pra você ver se um salário menino Vai valer um milhão É um caminho sem volta mesmo E você vai no Braddock hoje 20 horas, né, Daniel? Hoje é meu dia do Braddock Estarei lá às 20 horas Agradeço E fica o convite Evidentemente Pra Desirê e o Renato Voltarem Tem novidade vindo por aí Nós fazemos, né, João? Programa online Mas no futuro Temos a ideia de fazer presencial Então fiquem sintonizados, né, João? Vem coisa boa por aí Obrigado, Desirê Obrigado, Renato Daniel, toda audiência Fiquem com Deus Um abraço Tchau, tchau Obrigado, obrigado Obrigado, obrigada